Alô, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Este é um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre quando chega às seis horas da tarde, nós estamos aqui para tratar de defender, de esclarecer a todos vocês, a todos nós, sobre os direitos que nós temos. Este programa é um programa de utilidade pública. Ele é feito de perguntas e respostas. Então, as perguntas podem ser encaminhadas para nós através desses endereços que estão aí na tela. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços, as perguntas chegarão aqui e ficarão esperando o momento que serão respondidas. Mas elas serão todas, absolutamente todas, respondidas. Quero aproveitar e agradecer a equipe técnica da TVE que nos mantém no ar via internet para que vocês possam assistir o programa Consumidor em Pauta todos os dias. Lembrando também que se você quiser assistir esse programa ao vivo, pode assistir clicando no site da TVE e apertando lá no botãozinho que diz TVE ao vivo. Aí você assiste no telefone, no tablet, no computador, no notebook, em qualquer lugar. Hoje nós vamos falar de direito de família e sucessões. Nós estamos falando em direito de família e sucessões temático, porque o tema hoje é exatamente esse, alienação parental. Quem vai falar sobre isso é o doutor Pedro Verde. Boa noite, doutor Pedro. Tudo bem? Boa noite, Machadinho. Tudo ótimo. Satisfação estar aqui novamente. Tudo bem por aí? Tudo bem. Graças a Deus. Tudo na mais perfeita paz e harmonia. Então, quando eu digo isso, doutor Pedro, eu já digo que está bem. Então, está tudo bem. Eu quero saber o seguinte, como o nosso tema é alienação parental, doutor Pedro, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, alienação parental não é algo que surgiu mais recentemente na área do direito de família, mas também não faz muito tempo que apareceu como tema nas questões jurídicas. O senhor poderia falar um pouco sobre o que é alienação parental e daí discorrer sobre o assunto todo com o tempo que o senhor quiser? Vamos lá, então. Em primeiro lugar, Machadinho, fico muito feliz com a escolha do tema, pois é um tema muito delicado, um tema muito importante para nós, advogados de família, para os operadores do direito, os juízes, os promotores, os psicólogos, para todo mundo que lida e que se depara diariamente com essas situações. Alienação parental, o termo, ele pode ser recente, mas os atos de alienação parental não o são, porque eles são inerentes, enfim, às relações, às dificuldades de relações entre casais que romperam a relação conjugal. Então, o que acontece? Por que que agora, de uns anos para cá, é que se fala na alienação parental? Porque o olhar, o novo olhar que o direito de família começou a dar para as crianças e também para as mulheres, que vêm já de algumas décadas para cá, desde o rompimento do nosso modelo patriarcal, em que os homens eram detentores da autoridade familiar, as mulheres não trabalhavam, os casamentos não se dissolviam como se dissolvem hoje facilmente, as mulheres ficavam casadas porque tinham a dependência econômica dos maridos, até porque era uma vergonha naquela época se separar, tanto que eram as desquitadas, era uma vergonha ser um desquitado. Então, com o evoluir da nossa sociedade, depois legalmente também foi se evoluindo no sentido de responder aos anseios da sociedade, então tivemos depois a permissão do divórcio, com o advento da lei do divórcio e cada vez mais recentemente também aliado a uma constituição, a nossa Constituição de 88, que se volta cada vez mais para os direitos dos indivíduos, para os indivíduos, enquanto os principais destinatários dos direitos, a gente tem todo esse contexto que começa a colocar os indivíduos como o centro das atenções em termos legais. Então, nesse modelo em que tanto as mulheres quanto os filhos, as crianças começam a ganhar atenção, começa a se enxergar mais como é que se dão as relações entre as crianças e os pais e agora, especialmente com, como dizem, as relações líquidas que são hoje em dia, se casa e se descasa com maior facilidade, então com uma grande facilidade. E, por um lado, é muito bom isso, porque as pessoas não têm que ficar juntas se não estiverem felizes. Então, a gente tem cada vez mais seguido famílias desconstituídas, um casal que se separa e uma criança que fica no meio. Então, a alienação parental, que já já vou explicar o que é exatamente, ela começa a surgir neste cenário de famílias desconstituídas, mas não apenas de famílias desconstituídas, naquelas famílias em que um ou outro, e aqui eu vou tomar muito cuidado, porque a gente sempre tem a tendência de imaginar que a criança fica com a mãe, o pai é o que tem a menor convivência, é o genitor com quem a criança não mora e quem aliena é a mãe, mas isso não é uma regra, muito pelo contrário, existem alienadores pais ou alienadores mães. Então, nesse cenário de desconstituição da família, uma separação dolorosa, uma separação em que há muitas mágoas, o pai ou a mãe, que é o que tem essa mágoa e culpa o outro pelo término da relação, ele vai buscar, de todas as formas, atingir o seu ex-companheiro. E aí que entra a alienação parental, o termo foi cunhado pelo psiquiatra infantil americano, Richard Gardner, identificando como as crianças absorviam esse sentimento que os pais, muitas vezes, sem querer, involuntariamente destinavam, externalizavam aos filhos, percebeu esse fenômeno, e assim o nomeou, nos casos em que os genitores, o pai ou a mãe, utilizavam a criança como forma de atingir o ex-marido, o ex-mulher de quem nutria essa forte mágoa. Então, assim, eu começo a imaginar uma série de telespectadores nossos que vão começar a se identificar com algumas situações semelhantes ou que tangencie isso que eu estou falando, mas eu preciso chamar a atenção sobre algo muito importante, que é algo que nós temos que ter muito cuidado, nós, os operadores do direito, quando a gente atende alguém que vem conversar com a gente e que levanta uma, acho que está ocorrendo alienação parental, de que, embora existam parâmetros para a gente identificar norteadores da alienação parental, ela só será identificada no caso a caso, em cada caso concreto. Então, esta situação de um pai ou uma mãe estarem transmitindo essa mágoa pelo término do namoro e querendo se vingar por intermédio do filho, tentando afastar o filho desse pai ou dessa mãe, tem que ser identificado no caso a caso, porque, às vezes, existem mágoas, existe aquela fase logo após a ruptura que tem, vamos dizer assim, o ranço de um, o ranço de outro, que deixa escapar uma coisinha em casa, uma brincadeirinha, mas que não é algo nada muito reiterado e não é nada muito profundo, do tipo uma brincadeira, por exemplo, que eu ouvi até, inclusive, esses dias uma psicóloga, que trata, uma psicóloga do Tribunal do Rio de Janeiro, que é um dos grandes nomes na área, na pesquisa e identificação de alienação parental, a doutora Glícia Brasil, ela é jurista, ela é bacharel em direito e ela é psicóloga, e ela dando o exemplo, assim, fazer uma brincadeira do tipo, ah, você tem as qualidades da mamãe e os defeitos do papai. Dependendo de como isso é falado, pode ser realmente uma brincadeira ou pode ser, tem pais que fazem essas brincadeiras, casados ou não casados, então, assim, tem que ter muito cuidado na verificação do que realmente é alienação parental. Alienação parental, ela, em primeiro lugar, tu verifica no agente o intento de desqualificar o genitor, o outro, de forma que aquele filho comece a manifestar uma resistência de estar com ele, de ir para a casa dele. Então, assim, como é que a... quando a gente fala de alienação parental, a gente mergulha muito em psicologia, né? Não apenas em direito, mas também em psicologia. Então, ele é um trabalho que ele é feito num processo que tem uma desconfiança de que haja uma alienação parental, ele sempre vai ser feito com um auxílio, vai ser uma equipe multidisciplinar, de psicólogo, assistente social, psiquiatra. Pois a gente está falando de criança, uma criança que vai externalizar, que está sendo vítima deste fenômeno, muitas vezes de uma forma não evidente. E muitas vezes se demora muito a verificar. Então, como é que tu verifica que uma criança pode estar sofrendo? Existem três... a doutrina, a doutrina é o... a literatura, na psicologia, na psiquiatria, ela relaciona três níveis de alienação parental. O nível leve, o nível moderado e o nível grave. No nível leve, às vezes um pai e uma mãe demoram muito a identificar. Que aquela criança está sendo vítima de alienação parental pelo outro genitor. No nível médio, no nível médio, a criança pode manifestar ansiedade, ela pode manifestar dificuldade de relacionamento com os colegas, pode manifestar distúrbio comportamental, subtrair objetos dos colegas. Ela pode manifestar depressão sem qualquer razão. Uma série de questões que, isoladamente, pode não ter relação nenhuma com uma alienação parental. Mas se uma criança está manifestando algo nesse sentido, ponto de partida, é um pai ou uma mãe buscarem um atendimento psicológico para verificar. Tentar identificar como é que essa criança se manifesta com relação ao outro genitor. O alienador, geralmente, não vai ser com quem ela reside. Geralmente, geralmente, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu estou dizendo, mas é como corriqueiramente acontece. O alienador é com quem reside a criança. E o alienado é o outro, com quem ela tem aquela convivência estabelecida, que geralmente são menos dias do que fica com o outro. Doutor Pedro, eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo. É maravilhoso o assunto que o senhor está falando, eu acho isso fantástico, mas eu gostaria de fazer um pequeno intervalo. Mas é só o tempo do senhor tomar um golinho d'água e voltar a conversar conosco. A gente vai e volta. O programa que você está assistindo é o Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos tratando de direito de família e associações. E o tema de hoje, do programa, é alienação parental. Se você quiser mandar perguntas para esse programa, pode mandar através dos endereços que eu vou colocar aí na tela. Obrigado. São aí os endereços do nosso e-mail e do nosso WhatsApp. Vocês podem usar qualquer um deles para perguntar aqui. Está bem? Bom, eu não vou tomar muito tempo do doutor Pedro Verde, porque daqui a pouco ele não vai conseguir falar tudo. A alienação parental é uma coisa fantástica. Doutor Pedro, eu só gostaria de lhe deixar uma pergunta no ar. E para que o senhor respondesse agora a partir da segunda parte do nosso programa. Como que o pai ou a mãe pode verificar que o outro está cometendo atos de alienação parental? Bom, muito bem. Em primeiro lugar, como é que um pai e uma mãe verificam? São duas formas. A gente tem que analisar tanto o agente, o outro genitor, de quem há desconfiança, quanto como que a criança vem se manifestando. Então, assim, aquele pai que começa a perceber que o outro, a mãe ou o pai, o genitor, que começa a perceber que o outro dificulta o convívio do pai ou da mãe com a criança, começa a causar, criar empecilhos no momento da busca da criança, dizendo, olha, hoje eu vou começar a dar uns exemplos práticos para ficar mais fácil até do telespectador se identificar. Chega o dia do pai ou da mãe buscar a criança. Ah, hoje eu não posso ir porque tem um compromisso tal. Hoje vai ter festinha na escola, ele não vai. começa a criar dificuldades para que o outro tenha contato. Não atende ligação, não deixa o pai ou a mãe conversar com o filho quando ele não está com o outro. Então, assim, são uma série de coisas em que o pai que se sente vítima, ou alienado, que se chama, começa a perceber que o outro está começando a dificultar. deixar de prestar informações importantes, como informações médicas, frequência médico, tratamentos prescritos, deixar de prestar informações escolares. Isso aí, independente de quem tem a guarda, é direito de ambos os pais saberem tudo o que está acontecendo. Então, quando um ou outro começa a não querer mais prestar essas informações e dificultar o acesso do outro genitor à criança, já pode acender a luz amarela, de que tem alguma coisa que não vai bem. Por outro lado, começar a observar esta criança também. Como é que ela vai para a casa do outro genitor conviver? Como é que ela se manifesta lá? Se ela está à vontade? Se ela está comendo direito? Se ela está satisfeita? Uma criança, a gente vê quando uma criança está contrariada, porque a criança não esconde. Então, observar a criança também, observar, ficar atento ao que a criança fala, porque a criança, ela sempre externaliza se um ou outro fala mal. Se o papai ou a mamãe falou mal, a criança fala, a mamãe falou que o papai não paga pensão, a mamãe falou que a comida na casa do papai é ruim. Isso são condutas alienadoras. E as crianças, na maioria das vezes, externalizam isso. Então, o pai que se sente alienado, ou a mãe que se sente alienado, tem que ficar atento a todos esses elementos. Doutor Pedro, no âmbito de um processo, como é diagnosticado que a criança está sofrendo alienação parental? Aí nós entramos numa questão muito delicada e que é muito sofrível, tanto para as partes, quanto para os advogados e até mesmo para os juízes. Porque o nosso país, infelizmente, a gente tem um número elevadíssimo de processos e o nosso judiciário não dá conta de forma celere, como deveria, especialmente em casos envolvendo crianças. Então, quando há um indício e o juiz verifica já no início do processo que há indícios de que está ocorrendo alienação parental, em primeiro lugar, esse processo passa a ter uma tramitação preferencial, uma tramitação prioritária para ser mais celere. Esse juiz, ele pode? Pode não. De preferência, ele vai determinar que seja realizada a prova pericial, tanto no pai e na mãe, quanto na criança. Essa prova pericial vai consistir em entrevista por assistente social, tudo realizado no foro, no âmbito do foro. O foro, ele tem salas, ele tem locais especializados, inclusive, para receber as crianças. Então, vai ter entrevista com assistente social, vai ter avaliação com psicólogo e psiquiatra, se for o caso, e vai ter, não diria entrevista, mas vai ter uma oportunidade de conversar com a criança também. A criança vai numa sala com brinquedos, vai ter um psicólogo que vai avaliar. É assim que a criança externaliza, né? Como ela, muitas vezes, é no brinquedo, é num desenho, ela vai externalizar se ela está sofrendo alguma alienação por parte de um pai ou outro. Então, essa é a providência mais imediata que tem que ser feita. Agora, se antes disso tudo, porque, infelizmente, demora para ser designada a perícia, para ser realizada a perícia, às vezes, levam mais de ano, leva mais de ano. Então, o juiz, se acautelando e verificando o que ele pode fazer, tendo identificado os indícios de alienação parental, a fim de tentar minimizar isso enquanto se investiga, ele pode determinar que o convívio com o genitor alienado aumente. Ou seja, quanto mais conviver com aquele que está sendo vítima da alienação parental, a criança vai conseguir manter os laços com esse genitor. Porque o alienador, o que ele quer é afastar os laços, é romper os laços que o filho tem com outro genitor. Então, ele aumenta a convivência e, indo para os casos mais graves, como eu falava antes, leve, moderado e grave, nos casos mais graves, pode haver, inclusive, a alteração da guarda. Se for constatado que um pai está praticando atos de alienação parental, este pai ou mãe pode perder a guarda, pode ser alterada, invertendo-se a guarda em favor do outro que era vítima, a fim de que seja harmonizado, reestabelecida essa harmonia com o genitor alienado. Doutor Pedro, tem vezes em que o marido, a mãe ou o pai se mudam. E quando é que essa mudança de cidade pode ser considerada como ato de alienação parental? Olha, esses são casos bem corriqueiros, inclusive já tivemos algumas vezes no programa perguntas nesse sentido. Como eu disse antes, cada caso vai ter que ser analisado individualmente. Mudança repentina, sem informar endereço, sem qualquer justificativa, é um trabalho novo, é a família para cuidar de um familiar doente, uma mudança para uma cidade que a pessoa não tenha relação nenhuma, já pode ser um indício. Claro, isto tudo somado a uma relação não harmônica, uma relação já com um genitor que venha tentando vilipendiar o outro desse contato com o filho. Então, uma mudança injustificada, que não foi nem conversada antes, já sinaliza que é um ato de alienação parental. Bom, isso significa dizer também, entrando na sua seara, doutor, que as crianças é que acabam sofrendo sempre quando se manifesta essa alienação parental. A criança é a principal vítima, porque a criança está num processo de formação, de construção do ser, do indivíduo que ela vai ser, e ela se espelha nos pais, nas ações dos pais. Ela não apenas é vítima daquele conflito, como ela se sente culpada por aquele conflito. E ela vai manifestar das formas mais variadas possíveis. Tem crianças que se mutilam, que se cortam. É muito entristecedor o que pode acontecer. E, infelizmente, o pai que aliena, ou a mãe que aliena, ele não enxerga. A gente diz, a criança se torna invisível em casa, porque ele não enxerga o que ele está fazendo. A sede de atingir o outro é tão grande que ela não enxerga o mal que está fazendo para a criança. E isso vai se manifestar ao longo da vida da criança, nas relações, inclusive afetivas, que ela vai ter na frente. Quais as consequências para o pai ou para a mãe, cujo consentimento de atos de alienação parental é constatado, doutor Pedro? Bom, como eu referi ali, pode, em primeiro lugar, o mais grave, pode perder a guarda, pode ser invertida a guarda em favor do outro, afim de harmonizar. Bom, tem uma série de consequências. Começa com uma advertência do juiz, ele começa a verificar que está acontecendo alguma coisa, passando por multa, perda da guarda, e até visita, nos casos mais graves, o alienador, o genitor que comete os atos de alienação, ele vai continuar tendo o direito de convivência com o filho, mas assistido. O que é uma convivência assistida? Acompanhado por um profissional designado pelo juízo, um assistente social. Então, eu acho que essa é a pior penalidade, não apenas perder a guarda, como ter o seu direito de convivência assistido, em razão da gravidade do ato de alienação parental que esse genitor cometia. Então, essas são as piores consequências. Eu tenho, só para ilustrar um pouquinho o seu programa, que é seu, eu tenho um colega meu que tinha uma filha, que tem uma filha, se separou, Então, ele, quando era casado, dava banho na filha, tomava banho junto, dava banho junto. E a mulher dele foi, ele chorou quando me contou isso. A mulher dele foi lá e disse para o juiz que ele estava usando a filha para abusar da filha quando dava banho. Isso é uma alienação parental daquelas terríveis. Este é o caso, o exemplo mais grave de alienação parental. Acusar o outro de abuso sexual. Porque um juiz nunca vai hesitar em afastar do lar, em separar, afastar da criança, um genitor sobre o qual recai uma acusação de abuso sexual. Então, é que nem a violência doméstica. Na dúvida, impõe a medida restritiva de afastamento. Só que até um processo verificar que aquilo lá é falso, o dano na criança é irreparável. E aí entra uma outra questão que é seríssima também, que é discutida. A falsa memória. Porque o que mente, o que inventa que houve um abuso sexual, ele repete aquilo para a criança e, às vezes, dependendo da idade, a criança se convence de que aquilo aconteceu. Então, a criança se alia ao pai ou à mãe que aliena e se torna um alienador também. E aí, a restauração da relação é muito difícil. Doutor Pedro, tive o prazer enorme em conversar com o senhor. O assunto realmente é maravilhoso e acho que nós teríamos dois ou três programas ou mais para tratar do mesmo. Muito obrigado, doutor Pedro. Volte sempre, venha aqui, as portas estão sempre abertas para o senhor. Eu que agradeço. Principalmente, o senhor se criou na Rua 7. mas, então, vamos lá. Lembrando a vocês que eu estaria de volta amanhã, nesse mesmo horário, para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto